O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a lei complementar que repassa 37 milhões e 700 mil reais do fundo de modernização da Assembleia Legislativa do Paraná para o Fundo Estadual de Saúde. Todos esses valores são destinados para compra, com certeza, de respiradores, socorro com pagamento de UTIs, de estrutura dos hospitais, tanto aqui no estado quanto no interior dos municípios, até porque há uma reivindicação também dos senhores deputados para que este valor seja ele destinado também para socorro dos municípios do interior do Paraná. Também foi apresentado um programa de voucher para alimentação, o Comida Boa. Pelo menos um milhão de famílias paranaenses vão ser beneficiadas. Em vez de o governo comprar esse mais de um milhão e duzentas mil cesta básica e depois distribuir, nós estamos credenciando, cadastrando todos os mercados, mercearias, venda, supermercados para fazer parte desse projeto. E daí, na sua cidade, a pessoa com esse cartão vai pegar o seu produto, a sua comida nesses estabelecimentos. Então, você acaba ganhando aí ou tendo um número muito maior de comerciantes tendo mais uma renda, mais um investimento para poder tocar o seu dia a dia nessa crise. Então, é uma maneira inteligente, rápida, que vai atender tanta parte social do nosso estado, atendendo as famílias mais humildes e também vai atender os comerciantes das cidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho